Se eu não me falo a memória, com José Janel deve ter sido discutido valores sim, percentuais sim. O senhor tem conhecimento qual era o cargo exercido pelo Sérgio Mendes na Mendes Júnior? Eu entendi lá que ele se apresentava para a gente, era como um diretor da companhia. Ok. É porque naquele papel que inicialmente estava atribuído ao nome do senhor, estava aparecendo como presidente e ele nunca foi presidente da empresa. Eu não falei nunca que ele foi presidente, ele se apresentou sempre a mim como diretor. Ok. O senhor fez referência que conheceu o senhor Alberto Vilaça. O senhor teve reuniões com o senhor Alberto Vilaça exclusivamente sobre os técnicos relativos a obras? Só aspectos técnicos, nunca discuti com ele nenhum valor. Com o Alberto Vilaça. Nas licitações para Replan, Repar, Regap, Terminal Aquaviário de Barra do Riacho e Terminal Aquaviário de Ilha Comprida, As comissões de licitação escolheram a proposta de menor preço e posteriormente teve uma fase de negociação. Era rotina na Petrobras, mesmo depois que a empresa escolhida fosse a que apresentasse a proposta de menor preço, negociar ainda na fase anterior à assinatura do contrato para obter desconto. Era normal dentro da Petrobras esse procedimento. A empresa vencedora era obrigada a abrir seu demonstrativo de preço para conseguir-se um desconto no valor. Correto isso? É correto. Tivemos alguns casos que esse desconto foi zero, que não tinha como dar desconto, mas era correto. A Petrobras, a comissão de licitação, chamava a empresa que deu menor valor e procurava sempre um desconto. Isso é normal. Às vezes era possível ter desconto, outras vezes não era possível. E se a Petrobras, a comissão achasse justo isso, encaminhava para o diretor da área, que era o diretor de serviço, o diretor encaminhava para a diretoria e isso era aprovado na diretoria da empresa. Então, veja bem, para aceitar a proposta na licitação, a comissão de licitação partia da estimativa de preço elaborada pelo setor próprio da Petrobras, admitindo propostas só, no máximo, 15% a menos ou 20% a mais da estimativa. Não é isso? Correto. Nos aditivos, quando uma empresa pleiteava um aditivo que envolvia preço, isto era objeto de uma negociação entre uma comissão de representantes da Petrobras e uma comissão de representantes da empresa ou do consórcio? Que isso era, inclusive, registrado em atas? Tudo isso era registrado em atas. Agora, o que ocorria normalmente, pelo não amadurecimento do projeto, não era, não era, não era, raramente tinha variação ou inclusão de novos itens. Se tinha, normalmente, era variação dos quantitativos. Então, normal, você mudava o quantitativo, porque, por exemplo, em vez de ter 10 mil metros cubos de concreto na obra, tinha 15 mil metros cubos de concreto. O valor originário, você já tinha na planilha inicial. Então, o que você fazia é um aditivo, anexando nesse aditivo, mais 5 mil metros cubos de concreto, a valor já histórico antecedente. Eu entendi, quando o senhor respondeu ao Ministério Público, que a notícia de que uma refinaria custava um preço inicial X e, posteriormente, ela custou muito mais X, é porque esse projeto básico não estava completo, não tinha detalhamento e isso gerava uma elevação no preço, não porque houvesse propina. Foi isso que o senhor explicou, é isso? É. Agora, completando isso, respondendo à pergunta do doutor Sérgio Moro aqui, eu coloquei com muita clareza. Se fosse um processo competitivo, podíamos ter um preço menor. Obviamente que não é... É uma hipótese que o senhor está figurando. Não, hipótese não. Não é hipótese. Não estou trabalhando aqui em hipótese. Estou falando claramente. Se tivesse concorrência sem ter o cartel, se podia ter, no mínimo, 3% a menos do preço. O senhor sabe informar se a obra da Replan, contratada com o consórcio CMMS, ela foi entregue? Não tenho como lhe dizer. Sim. Não tenho. Segunda pergunta. No caso da obra na Repar, consórcio Interpar, o senhor tem conhecimento se a obra foi entregue? Acho que esse tipo de pergunta é muito difícil para você me fazer aqui, de uma coisa que eu não estou mais... Várias obras da Petrobras continuaram depois que eu saí da companhia. Não pararam. Vamos dizer, a refinaria Abreu e Lima começou a operar o primeiro trem de refino, acho que em outubro, novembro do ano passado, de 2014, e cede a empresa em abril de 2012. Então as obras continuaram. Eu não tenho essas informações. Eu não estou fazendo perguntas sobre essa empresa porque ela não está no objeto da denúncia a que eu tenho... Eu não tenho condição de responder a sua pergunta. Pelas que constam da denúncia. Eu não tenho como responder. Sim, para abreviar nessa parte, o juízo, como isso não faz parte da imputação, que a obra não foi entregue ou que tenha tido algum problema na execução, então o juízo, no julgamento, parte do pressuposto que não ocorreu nenhum problema dessa espécie. Certo? Então acho que esse tipo de pergunta, na verdade, não é necessário. Enquanto o senhor for juiz da causa, eu fico feliz. Não, é porque não faz parte realmente da imputação. Não é uma discussão nesse sentido. Acho que é desnecessário indagar essas questões ao acusado. O senhor teve algum contato ou conhece o senhor Murilo Mendes? Eu acho que eu nunca estive com ele. Sabe quem é? Sei. Pode esclarecer o juízo? Pelo que eu sei, acho que é o dono da companhia, né? Dono da Mendes Júnior? É. Imagino, mas eu não tive nenhum contato com ele. Eu estou satisfeito, doutor. Certo. Prosseguindo nessa mesma ação penal, para nós esgotarmos aqui, a defesa de Rogério Cunha. Tem perguntas? Se tiver mais de um representado, doutor, eu peço a gentileza de declinar também. Exclusivamente a defesa do senhor Rogério Cunha, excelência. Na verdade, não é para questionamentos, excelência, é só para registrar uma questão de ordem. A defesa de Rogério Cunha entende que esse depoimento é uma continuidade de um termo de compromissos firmados numa delação. E a defesa requereu, há quatro dias atrás, inclusive um desdobramento de requerimentos que já tinham sido feitos anteriormente, requereu que vossa excelência instasse o Ministério Público a fornecer a íntegra das delações, como também das transcrições, como também o áudio e os vídeos. E vossa excelência indiferiu o pedido, entendendo que seria impertinente. Então a defesa de Rogério Cunha quer apenas registrar, que entende fundamental, até porque, sendo uma continuidade da delação esse depoimento, ele só teria validade se essa delação tivesse sido obtida de forma espontânea, voluntária. E a espontaneidade e a voluntariedade só poderá ser aferida com o fornecimento desses áudios e desses vídeos. Então a defesa apenas registra a insistência no pedido, e quando for fornecido, se entender, a defesa requerirá novamente a ouvida do acusado. Essa questão já foi apreciada, e os termos de colaboração que são pertinentes às ações penais, já foram disponibilizadas há muito tempo as defesas. O acusado está aqui para fazer qualquer pergunta, mas se a defesa escolhe não fazer, a escolha da defesa não vou censurar. Não, não é não fazer, excelência. A defesa tem interesse de questionar, desde que possa ter acesso aos áudios e os vídeos que não foram fornecidos nesta ação penal. Tá bom, doutor. A defesa de Ângelo Alves Mendes. Sem perguntas, excelência. A defesa de José Humberto Cruvinel. Excelência, apenas registrar que as questões que nós gostaríamos de tratar já foram abordadas por vossa excelência ou pelo Ministério Público, de modo que nós nos damos por satisfeitos. Certo. A defesa do senhor Valdomir de Oliveira, e nisso vale daí para cinco ações penais? Bom dia, senhor Paulo Roberto Costa. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Apenas pela defesa do senhor Valdomir de Oliveira, a pergunta que já foi feita pelo juízo, eu sei, mas preciso reiterá-la. O senhor recebeu algum valor, algum valor, diretamente das mãos do senhor Valdomir de Oliveira? Nunca. O senhor foi apresentado pelo senhor Alberto Youssef ao senhor Valdomir de Oliveira? Não. Alberto Youssef já comentou alguma vez com o senhor sobre o Valdomir de Oliveira? Não me lembro. Não me lembro de ter comentado, não. Não me lembro. O senhor conhece... Perdão, o senhor ia falar mais alguma coisa? Não, não. Não me lembro de ter comentado. Perfeito. O senhor conhece as empresas MO Consultoria, RCI e Rigidez? Não. Interimenteira a Rigidez? Não. Não conheço. O senhor Alberto Youssef nunca comentou com o senhor sobre a existência dessas empresas? Nunca comentou comigo sobre a existência dessas empresas. O senhor conhece o senhor Antônio Almeida Silva, conhecido como Toninho? Não conheço. O senhor mantinha contato apenas com o Alberto Youssef ou também com os demais operadores que foram cooptados por ele? Não. O meu contato em relação ao PP era José Janene, depois o Alberto Youssef e depois o Henrique. Não tinha contato com outras pessoas. Quando eu disse pessoas cooptadas pelo senhor Alberto Youssef, eu quis fazer menção aos demais operadores que trabalhavam, se é que possamos dizer dessa forma, com ele, como seus funcionários, funcionários do Alberto Youssef. Eu conheci algumas pessoas, como já mencionei aqui, dentro do escritório do Alberto, de bom dia e de boa tarde, mas das reuniões que eu participava com o Alberto, essas pessoas não participavam. Em todas as reuniões que o senhor realizou com o Alberto, o senhor Valdomiro e o Antônio, conhecido como Toninho, não estavam presentes? Não estavam presentes. Com qual frequência o senhor encontrava o Alberto Youssef? Depois que eu saí da companhia, uma vez cada mês, uma vez cada dois meses, por aí. Enquanto estava na companhia? Enquanto estava na companhia, talvez uma vez cada dois meses, por aí. Eram esporádicos os encontros? É, eram esporádicos os encontros. Quem procurou primeiro o senhor para que facilitasse a atuação do cartel? Foram as empreiteiras ou os políticos? Ou partidos políticos, se é que possamos dizer assim? Não, eu vinha a ter conhecimento mais com profundidade do cartel, através das empreiteiras. O senhor mencionou aqui o termo padrinhos. Os seus padrinhos, quando lhe procuraram, lhe falaram sobre a necessidade do senhor atender aos interesses de partidos? Sim. Antes do senhor ser procurado pelo cartel das empreiteiras, algum partido político, ele fez alguma proposta para praticar ilícitos envolvendo a Petrobras? Não me recordo. Quando o senhor percebeu que havia a convergência de interesses entre o clube das empreiteiras e partidos políticos? Quando eu fiquei conhecendo o detalhamento do clube, não posso nem falar do detalhamento do clube, porque eu nem sabia que chamava clube. Soube depois pela imprensa que chamava clube. Quando eu soube da formação dos cartéis, obviamente que, meio que em paralelo, o grupo político também chegou para mim com essa informação e com essa posição. Isso foi meio que em paralelo. Mas o senhor sabe mensurar o ano? Como eu falei já anteriormente aqui, dentro da diretoria de abastecimentos, pode ser comprovado dentro da Petrobras, nós não tínhamos em 2004, 2005, grande parte de 2006, nem projeto, nem orçamento para obras. Então, nesse período, as coisas aconteceram normalmente sem nenhum problema. A partir de que você tivesse a necessidade de grandes empreendimentos para melhoria da qualidade dos derivados, e depois das novas refinarias, as coisas começaram a acontecer dentro desse processo de cartelização. E, em decorrência disso, foi o momento em que o senhor tomou conhecimento dessa convergência de interesses? Correto. Perfeito. Obrigado. Nada mais, excelência. Obrigado. do processo 508-34-01, juntamente com o 508-33-51, defesa de Carlos Alberto Pereira da Costa. Tem perguntas? A defensoria não tem perguntas? Perfeito. Desse processo 508-34-01, João Procópio Junqueira, a defesa tem perguntas? A defesa de João Procópio não tem perguntas, então. Eu estou falando assim só para registrar aqui a gravação, certo? Desse processo 508-34-01 e também do processo 508-33-51, Enivaldo Quadrado, a defesa tem perguntas? Então, a defesa de Enivaldo Quadrado não tem perguntas nesses dois processos. Nesse processo 508-34-01, Mário Lúcio de Oliveira tem perguntas? A defesa? A defesa de Mário Lúcio? Não veio? Então fica prejudicado. Nesse processo 508-34-01, também relacionado aqui ao 508-32-58, Ricardo Ribeiro Pessoa. Tem perguntas? Tem. Bom dia, Sr. Paulo. Bom dia. Sr. Paulo, gostaria apenas de alguns esclarecimentos. O senhor faz menção, de forma categórica, que todas essas empresas formariam um cartel. Gostaria que o senhor explicasse o que o senhor entende por isso. As empresas se reuniam, definiam quais as obras que a Petrobras tinha, qual o interesse e a oportunidade de cada empresa dessa participar. Depois disso, era discutido, isso que eu estou falando, porque me passaram isso, né? Discutido qual seria a empresa vencedora, qual o preço que ela daria, e aí as outras empresas davam um preço maior, de modo que aquela empresa que deu um preço menor pudesse ser auferida aí como ganhadora do processo, dentro daquele grupo que depois eu vim saber, não sabia, que se chamou de clube. Quem é que passou essas informações para o senhor? Ricardo Pessoa, Rogério Araújo e Márcio Faria. O senhor sabe, o senhor participou alguma vez dessas reuniões? Nunca. O senhor sabe quais eram os critérios que eram utilizados para que houvesse essa escolha de obras? Nem imagino. O senhor sabe se isso tinha relação com a capacidade técnica de cada empresa para a realização de obras, ou pela capacidade no momento para a realização de cada obra? É, capacidade no momento sim, capacidade técnica não, porque essas empresas todas tinham capacidade técnica para executar esse tipo de serviço. Portanto, todas essas empresas tinham capacidade técnica para ganhar a licitação e realizar as obras, é isso? Tanto que elas estavam dentro do cadastro da Petrobras e bem pontuada dentro do cadastro. O senhor também disse que, se não houvesse o cartel, certamente havia uma diferença nos preços a serem apresentados à Petrobras, e se referiu a esses 3% de diferença, ao qual o senhor inicialmente disse que se referiam ao pagamento do comissionamento, é isso? Correto. Então, eu não entendi. Na verdade, o aumento dos 3% do preço, ele era imposto porque havia o pagamento de comissionamento na Petrobras, é isso? Na hora de excelência, a pergunta é tendenciosa, era imposto. Como? A pergunta foi tendenciosa, colocando que o pagamento era imposto. Não, pode, eu tinha a pergunta. A pergunta foi bastante objetiva. Pode repetir a pergunta? O senhor Paulo afirmou, já confirmou, que o preço seria a maior na Petrobras porque havia um cartelo. De outro lado, ele diz que o aumento seria relativo a 3%, que era exatamente relativo ao pagamento de propina. Então, eu não entendi. Ou o pagamento a maior era porque havia um acerto sobre o preço, ou bem esse pagamento acontecia a maior porque havia o pagamento de propina. Eu queria só entender se era porque tinha um cartel, ou um ajuste de comprenas. O senhor pode responder, então? Posso, posso. No modo como formulou anteriormente, excelência. Claro, ficou claro. Pode responder, então? Posso. Petrobras tinha um orçamento básico, que esse orçamento básico era baseado em condições de mercado, baseado em licitações anteriores, baseado na experiência que esse grupo de licitação tinha. Se era, vamos dizer, o melhor valor ou não era, era a experiência que aquele pessoal tinha. E o pessoal, os anos que eu passei na Petrobras, nunca escutei nada que denegrisse a imagem do pessoal que fazia esse tipo de serviço. Pode ter acontecido algum problema? Pode. Eu nunca escutei isso. Então, esse orçamento era feito dessa maneira, que, pela, às vezes, imaturidade do projeto, você podia ter aquela variação de menos 15 a mais 20. Se eu tivesse um projeto mais maduro, possivelmente essa faixa seria menor. As empresas se reuniam, vão imaginar que, naquele momento, as empresas achavam que tinham que ganhar 15% naquele valor. E colocavam um adicional de 3%. Então, vamos dizer, esse adicional de 3% era um adicional devido ao cartel. Agora, eu não tenho como colocar aqui se esse valor podia ser menor que 15%. Eu não tenho como descrever isso aqui, analisar e fazer essa pesquisa aqui. Então, como a faixa era bastante grande, por hipótese, quem sabe podia ser menor que 15%. Agora, as empresas colocavam 15%, a Petrobras aceitava e colocava mais 3% em cima. Podia ser menor que 3%? Podia. Então, podia ser 15%. Podia ser menor que 15%? Podia, mas eu não tenho como confirmar aqui. Eu não tenho essa informação. Era exatamente isso. Eu não sei. Podia ser menos que 15%? Quem sabe podia, mas eu não tenho como confirmar. A licitação, enfim, era para definir exatamente o melhor preço. Mas a licitação está viciada, é isso que o senhor está dizendo? Isso. Podia ser menor preço. Agora, eu não tenho como confirmar isso aqui. Mas nunca houve um estudo, alguma prova concreta de que o valor efetivamente apresentado era um valor que seria acima da possibilidade de ser apresentado. Tirando os 3% que era relativo ao comissionamento. Houveram vários. Quando se tinha um valor excessivo, se fazia um rebide. Perfeito. Lá na René, na Tubovia, repito aqui, foi feito 4 licitações. Perfeito. Então, havia, na verdade, a ingerência da Petrobras para a negociação desse valor. Sim. Perfeito. O senhor fez menção aqui que teve contato com uma pessoa de nome Francisco, da UTC, salvo engano. Falei. O senhor poderia me dizer em que contexto o senhor teve contato? Só no contexto técnico. Nunca falei nada diferente com ele em relação a valores ilícitos. Ele é diretor lá, se eu não me engano. Estou satisfeito. Com licença, obrigado. Certo. Como se aproxima aqui o meio-dia, eu falei que faríamos, então, o intervalo. Não sei a quantidade de indagações que ainda tem, mas, de todo modo, já está um pouco cansativo e convém fazer uma interrupção. Então, nós interrompemos e voltamos às 13h30. Certo? Certo?